Maicon, negueba, tem espaço, vem, experimenta de muito longe, pegou muito mal na bola. Dois pontos perdidos para o time da zona de rebaixamento, é muita vontade de não querer ganhar um jogo. Eu não consegui nem organizar as ideias ainda, porque o que a gente vê aqui é virar farsia. Irritante, não tem como continuar assim. Corinthians, Santos, Palmeiras, pode pegar o campeonato, a gente não quer. A gente não sabe se a gente quer mesmo. A marcação do Arthur Guilherme faz o cruzamento do Cláss. Eu já fiquei apavorado no último jogo, agora aqui repetiu de novo, time sem objetividade nenhuma. Tudo bem, os caras vêm fechados, e o ataque pelos flancos, não tem mais linha de fundo, é proibido fazer isso no futebol brasileiro agora. Um time completamente desorganizado, sem sentido, um buraco absurdo no meio, uma desorganização completa. O mínimo que se espera, se tu tem um time que está desfocado, é que tu organize. O Wellington, meu Deus, vai estudar, tu precisa estudar, o Wellington. No futebol não vai dar, até o Jeromel estava errando hoje, nervoso, o pessoal estava em cima, em cima, em cima. A culpa não é da torcida, o time que fez a torcida ficar desse jeito. Com o Michael pé direito, tenta o passe, a inversão de primeira, Wallace Oliveira. Está triste de ver o Grêmio perder os pontos que iam botar na liderança e que iam criar um pouquinho de gordura, porque o nosso começo de tabela vai ser duro, vai ser mais vaia. A torcida está jogando contra já também. Dez dias para parar, para descansar, botar a cabeça no lugar, arrumar o time. Porque não dá, desse jeito, assim, está todo mundo chegando, o Galo chegando, nós vamos tomar no cu. Deu? Falei demais, né? Tem que ter paciência. Partindo, vamos ver quem cobra. João Paulo, pé direito no travessão! Pode chamar de Wellington, se quiser. Wallace Oliveira, tu achou os Pokémon? Tu veio procurar Pokémon hoje, né? Foi um bom resultado para o Grêmio, porque assim, os caras perderam uns 4 gols. E a gente escapou de perder, então foi um ponto, valeu, é só isso que eu tenho para dizer. Não tenho mais o que falar, lamentável, lamentável. Desculpa, Jeromel, e o Wallace, e o Wallace Reis, pelo amor de Deus, o que é que resta aí? Mexeu no meio, ele vai tirar o Douglas, ou ele vai botar mais um volante, quer dizer, ou ele deixa o time recuado, ou ele deixa o time com um buraco. Alterações do Roger, o S6 por meia dúzia, cara, ou é para piorar o time? Ter a capacidade de montar o time titular, perfeito, não se discute isso. Agora, quando precisa mexer, não melhora, e não melhorou de novo. A gente perdeu o Luan, a gente perdeu o Wallace, a gente perdeu o Juliano, e o Bobô, querendo ou não, entrava sempre no segundo tempo. Fazia uns golzinhos, né, cara? São 4 caras, né? Outro time fechado. Por que que tu não explora a linha de fundo? A única coisa que eu vou dizer agora, certo, sem cortes, porque antes eu falei uma baita merda. Eu falei que a gente ia sentir falta do Juliano bastante, e esse foi outro jogo que a gente sentiu falta do Juliano bastante. Ele recompõe muito bem, e ele saía para o contra-ataque. Aquele jogo que o Bobô terminou fazendo gol, quem puxou o contra-ataque e fez a tabela foi ele, não foi? Nessas horas que a gente vê quando o jogador contribui com o time, e quando o jogador faz uma apresentação boa e depois desaparece. No Negaba ainda pode ser que renda alguma coisa, só que tá difícil, tá muito difícil. A gente fica sem armação com ele. O Wallace é tão ruim que eu achei que era o Wellington, porque o Wallace não joga futebol, o Wellington não.